Vamos lá! Vem dias que me amavas, linda merenda Vem dias que me enganavas, linda pequena Não há como meu amor, já não vale a pena Tu me achavas que eu sou, que eu tinha um dor O meu coração é lixo e não se engana Um dia irá seguir minha alma cigana Um dia irá seguir pro meu corpo Um dia serás louco, um dia amor Mirar os teus olhos negros, veja teus lábios de pé Descobrir o teu cheiro de um pedacinho do céu Mirar os teus olhos negros, veja teus lábios de pé Descobrir o teu cheiro de um pedacinho do céu Vamo lá! Vem que é, bora! Vem que tu me queres, vem que tu me queres Eu vou bailar, eu vou bailar Todo mundo! Vem que tu me queres, vem que tu me queres Eu vou bailar, eu vou bailar Agora! Arriba! 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 Um dia serás louco, porque é bom Tirar os teus olhos negros, deixar teus lábios de mel E excluir o teu segredo, um pedacinho do céu Tirar os teus olhos negros, deixar teus lábios de mel E excluir o teu segredo, um pedacinho do céu Olá todo mundo! Não tem que tu me queres, não tem que tu me queres Eu vou bailar, eu vou bailar Não tem que tu me queres, não tem que tu me queres Eu vou bailar, eu vou bailar Bom dia, está-te bem? Dizias que me amavas, linda morena Mas sabias que me enganavas de pequena A ti, o rosto, o teu amor já não vale a pena Mas sabes que não sou louco de amor Com o meu coração, ele diz que não se engana E iraxi, minha alma se engana E iraxi, me prolifou Um dia serás louco, um dia é bom Tirar os teus olhos negros, deixar teus lábios de mel E excluir o teu segredo, um pedacinho do céu Tirar os teus olhos negros, deixar teus lábios de mel E excluir o teu segredo, um pedacinho do céu Todo mundo! É o bem que tu me queres, é o bem que tu me queres Eu vou bailar, eu vou bailar É o bem que tu me queres, é o bem que tu me queres Eu vou bailar, eu vou bailar É o bem que tu me queres, é o bem que tu me queres Eu vou bailar, eu vou bailar É o fim que me querem, é o fim que me querem Eu vou bailar, eu vou bailar Vamos lá Todo mundo Esta é muito boa, vamos lá Tudo começou naquela noite Quando sem querer nos encontramos Você me olhou e eu olhei, e você E o que os olhares nós tocamos Quando de repente em casa e sei querer Você me beijou e eu beijei, e você A partida aí tudo foi tão bom Foram só momentos de prazer Vá lá Ai eu gostei, me acostumei E a cada noite eu queria mais um todo Me entreguei, me vinciei E agora estou para me prender E o meu corpo, a eu gostei E me acostumei E a cada noite eu queria mais um todo Me entreguei, me vinciei E agora estou para o depender E o meu corpo, a eu gostei Vá lá Mar ala 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 Tudo começou naquela noite Quando sempre nos encontrámos Ontem me olhou e eu olhei com você E muitos olhares não chegaram Quando de repente quase sei querer Você me beijou e eu beijei você A partir daí tudo foi tão bom Foram só momentos de prazer Ah, eu sei, me acostumei E a cada noite eu queria mais um pouco Te entreguei, te desciente E agora estou tão dependente do teu corpo Ah, eu sei, me acostumei E a cada noite eu queria mais um pouco Te entreguei, te desciente E agora estou tão dependente do teu corpo Vem todo mundo Grande neta, dá um beijinho enorme pra si Tudo começou naquela noite Quando sem querer nos encontrámos Você me olhou e eu olhei com você E muitos olhares nós tocámos Quando de repente quase sei querer Você me beijou e eu beijei você A partir daí tudo foi tão bom Foram só momentos de prazer Ah, eu sei, me acostumei E a cada noite eu queria mais um pouco Me entreguei, te desciente E agora estou tão dependente do teu corpo Ah, eu sei, me acostumei E agora estou tão dependente do teu corpo Ah, eu sei, me acostumei Ah, eu sei, me acostumei E a cada noite eu queria mais um pouco Ah, eu sei, me acostumei E a cada noite eu queria mais um pouco Me entreguei, te desciente E agora estou tão dependente do teu corpo E agora estou tão dependente do teu corpo Obrigado. Fala só. Águas, coentos e sal Também se faz com o coelho Este comércio é o final Nasceu no baixo alentesto Depois dos olhos pesados E com a água a comer Corta-se o pão aos bocados Está pronta, vamos comer É fácil fazer Sabor do trabalho É água a perder Coentos e alho Coentos e alho E água a comer Dá pouco trabalho E é fácil fazer É fácil fazer Dá pouco trabalho É água a comer Coentos e alho Coentos e alho Água a comer Dá pouco trabalho Dá pouco trabalho E é fácil fazer Bora! Com o panito bem duro Vida vão acompanhar Rua sem clima ou empurro Não há milhão para ladar A sorda de batalhar Com azeitonas pisadas Também não é normal Também não é normal Com o recheio E é fácil fazer A pouco trabalho É água a comer E é um tempo de alho Coentos e alho Coentos e alho E é água a comer E é pouco trabalho E é fácil fazer A sorda de batalhar Recordo quando era moço Anjo de hidro a trabalho Comer ao pequeno almoço Uma boa assordada Já ouviu-se a voz que diziam A força que a assordada Todos os dias comiam E das filhos estão caras É fácil fazer Há pouco trabalho Pegaram a perder O entusias O entusias Pegaram a perder Dá todo o trabalho E é fácil fazer Bora! É fácil fazer Há pouco trabalho E água perver O entusias O entusias O entusias É água perver É água perver O entusias O entusias É fácil fazer Há pouco trabalho É água perver O entusias E água perver O entusias O entusias e água a ferver, há pouco trabalho e é fácil fazer. É fácil fazer, há pouco trabalho e é água a ferver, confiar, coelhos e alho, e água a ferver, há pouco trabalho e é fácil fazer. Ora, esta é uma surdinha alentejana, mas olha, eu por acaso até gosto mais é de sopas de tomate com ovos calfados, com ovos calfados, com peixe frito, com figos. Então é alentejana, essa é a surda? É sopas de tomate, não é a surda. Também há sopas com tomates. Sopas com tomates, isso é outra coisa. Sopa de tomate. Ora, já que estamos no alentejo, vamos lá ver se há alguma roseira enxertada. Então é a surda. Música Não há fim nem sangu, mas né, rosa seja lá cura-luxa. Sem muita mocheirar Que dizer depois seita Que dizer depois seita O mesmo cheiro deitar Tenho lá no meu quintal Uma liseira chutada Toda a rosa, as tantas, tantas E em seguida a rosas brancas E dá outras encarnadas E dá rosas amarelas Que são rosas de primeiras Eu não me abrei lá Tenho lá no meu quintal Aquela linda liseira Vá lá Alvalade é o jardim Toda coberta de flores Onde as belas raparigas Onde as belas raparigas Vem falar aos seus amores Esquece os dois Tenho lá no meu quintal O quê? Uma liseira chutada E dá rosas amarelas E dá rosas amarelas Em seguida a rosas brancas E dá outras encarnadas E dá rosas amarelas Que são rosas Que são rosas de primeiras O nome de outro E lá no meu quintal Aquela linda liseira Que são rosas amarelas Beijinhos Lívia às tuas maras Oh, rosa, tu não consintas Que o cravo-te põe na mão Uma rosa desfilhada Uma rosa desfilhada Já não tem aceitação Veio lá no meu quintal O quê? Uma rosa desfilhada E dá rosas trancas E em seguida a rosas brancas E dá outras encarnadas E dá rosas amarelas Que são rosas de primeiras Com o nome de outro E lá no meu quintal Aquela linda roseira Tenho lá no meu quintal Uma rosa desfilhada Uma rosa desfilhada E dá rosas trancas E em seguida a rosas brancas E dá outras encarnadas E dá rosas amarelas Que são rosas de primeiras Uma rosa desfilhada E não vi outro igual Tenho lá no meu quintal Aquela linda roseira Por acaso estão aqui algumas pessoas Devem conhecer a senhora Que eu vou falar a seguir Há uma senhora Que é alentejana Ali pertinho de Cercaldo Alentejo Que é a nossa Maria Alice E ela fez uma musiquinha Que diz que gostava De ser cigana Vocês também gostavam ou não? Eu cá gostava Agarrava assim na casa Às costas E lá eu Por aí fora Gostava mais de ser cigana Ah, vocês já têm cara disso Então vá Olha, isto não tem nada a saber Uma mão para o ar Outra mão para o ar Agora fazia assim Tá? Bom, então assim Olha lá Vamos lá Vamos lá Gostava de ser cigano Para andar naquela vaga Com os meus filhos ao lado E me venho cantando Cantei-me sempre dançando E sinto também o orgulho No povo da minha vida E me venho cantando Cantei-me sempre dançando E sinto também o orgulho No povo da minha vida Ser cigano é ser honrado Exemplar em ser notado É ser lei e sentido Ai, é piscina Tensinho de cancadeia Andar de feira em feira Para ganhar a sua vida Ai, é piscina Tensinho de cancadeia Andar de feira em feira Para ganhar a sua vida Vamos lá Olê, olê Eu gostava de ser cigano Eu gostava de ser cigano Eu gostava de ser cigano Olê, olê Eu gostava de ser cigano Eu gostava de ser cigano Eu gostava de ser cigano E me venho cantando E me venho cantando Cantando e sempre dançando E sinto também o orgulho No povo da minha vida E me venho cantando Cantando e sempre dançando E sinto também o orgulho No povo da minha vida Vamos lá La, 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 la Música Estava no Ciccigano, para a banda de a banda, os meus filhos ao lado E virei cantando, cantando, sempre dançando, e senti também o orgulho, no todo da minha tia E virei cantando, cantei sempre dançando, e senti também o orgulho, no todo da minha tia Ser o Ciccigano honrado, é ser forte e ser lutado, é ser lei e senti Ai, a vizinha de cantadeira, e na pericadeira, para a banda de subir A gente ensina, ensina de campadeira Mandar-me para esse feio, para venha de subir Vamos lá! Olé, olé, eu gostava de ser cigano Eu gostava de ser cigano Eu gostava de ser cigano Olé, olé, eu gostava de ser cigano Eu gostava de ser cigano Eu gostava de ser cigano Vivei cantando, cantando, sem dançando E segui também o amor O amor da minha tia Vivei cantando, cantando, sem dançando E segui também o amor O amor da minha tia Olé! Vem, 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 vem Música 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 Vamos lá! Música 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 Música